Bom dia, o Procon Estadual disponibilizou um ranking de reclamações por meio do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor com número de atendimentos e registros de denúncias. As principais reclamações foram sobre energia elétrica, água e esgoto. Entretanto, mais dados foram liderados mostrando as principais queixas. As reclamações são de serviços públicos e privados. Apenas no mês de dezembro, o Procon Estadual registrou 2.374 atendimentos. O campeão de reclamações foi a categoria Serviços Essenciais, com 810 registros. Liderando o setor está a energia elétrica, com 408 atendimentos, seguido por água e esgoto, que teve 196 registros. A terceira posição ficou com telefonia celular, 131 reclamações. Com relação ao serviço de energia elétrica, existe uma demanda muito grande relacionada a cobranças indevidas, aumento de consumo sem justificativa, acúmulo de consumo. Nós também temos tido uma demanda crescente com relação à queima de produtos em relação a oscilações de energia. As reclamações em torno do abastecimento de água são sempre as mesmas. Ou é má prestação de serviços, ou são cobranças indevidas. O segundo lugar do ranking é ocupado pelo setor de serviços privados, com 297 reclamações, registrando 66 procedimentos para a categoria Agências e Operadoras de Viagens, 64 para TV por assinatura, e 51 para Estabelecimento Comercial, o que inclui supermercados, loja, padaria e locadoras. O que nos faz crer que, em razão das dificuldades financeiras que as pessoas estão passando nesse momento, talvez elas tenham a necessidade de fazer cancelamentos, e aí é quando vai ler o contrato, né? E aí se deparam com cláusulas que consideram abusivas. Então, houve esse aumento de demandas, as pessoas vieram até o PROCON, e esses processos ainda estão em andamento. Integram o Banco de Dados do PROCON Estadual, os registros efetuados na sede do órgão e também nos postos de atendimento do Ganha Tempo, da Praça Ipiranga, da Assembleia Legislativa e do Ganha Tempo do Varzegrande Shopping. As reclamações podem ser feitas também de forma presencial ou pela internet. Acesse o nosso site www.sous-titrage Sociedade e do Ganha Tempo do Varzegrande Shopping.